Vocês sabiam que há uma diferença grande no salário entre mulheres negras e brancas aqui no Distrito Federal? Pois é, segundo o Boletim Anual Mulheres Negras, em média, trabalhadoras negras recebem R$ 2.895 por mês de remuneração. Já as brancas ganham cerca de R$ 4.832, ou seja, aproximadamente R$ 2.000 de diferença entre os dois grupos étnicos femininos. No entorno, a desigualdade não é menor. Nos 12 municípios vizinhos ao DF, a média salarial de mulheres pretas e pardas despenca para R$ 1.703, renda quase três vezes menor. As diferenças também estão na educação. A maior parte das mulheres negras, tanto no DF quanto no entorno, tem entre 40 e 59 anos de idade, estão em união estável e têm escolaridade limitada ao ensino médio completo. Veja a pesquisa completa no metropolis.com.